O jovem de 21 anos acabou preso após roubar essa motocicleta no bairro Conceição, zona sul de Porto Velho. Após o roubo, a vítima ligou para a polícia e disse que o veículo estava sendo monitorado pelo sistema de rastreamento. Os militares conseguiam localizar a moto abandonada no meio da rua. Já o suspeito fugiu pulando vários telhados de residências. Porém, acabou preso após o cerco dos militares. Junto com o jovem, foi localizado este revólver calibre .38. O mesmo foi levado até a central de flagrantes. Aqui, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.